Tá aqui Edivaldo na cobrança do escanteio em favor do time do Comercial bateu apertado, Rogério gol do Comercial Marcão Marcão, número 5, 0 para a Desportiva preparado aqui o Gerson na cobrança de escanteio pelo lado esquerdo cobrança do Gerson, passou cabeçal do Helder gol Desportiva o Helder faz o gol do empate aos 13 minutos do segundo tempo o Helder, oportunista empata o jogo aqui do Municipal de Muki um para a Desportiva um para o Comercial Joãozinho vai botar lá pra dentro o Joãozinho procurando a jogada com o Washington subiu, meteu a cabeça, o Helder gol Desportiva o Helder novamente apareceu, meteu a ponta da bota faz o segundo do time Grenat aos 39 no segundo tempo 2 para a Desportiva o Helder novamente abenca o Edu